Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Bora que bora pra partida, eu sou o Corrado Mito, tamo aqui de Pantheon, no... Na Jungle, certo mano? Tamo do Ocacera aqui, também é o parceiro, e bora que bora tentar ganhar esse jogo, tá? Não esqueça, é claro, se você gosta do conteúdo do canal, já deixa o seu like, é muito importante o like de vocês. Para que o YouTube recomende conteúdo pra vocês inscritos, é claro, pra continuar trazendo conteúdo de logo atualizado e diário pra vocês no canal, certo mano? Não esqueça, game playzinha de Pantheon, deixa o seu likeão, rapaziada. Tamo aqui jogando ranqueada dessa vez, tá? Ih, estamos contra um Deer, ok? Vamos que vamos. O jogo não vai ser fácil, porque o Deer é o campeão difícil de encarar, né? Então bora aqui, bora. Tranquilo. Vamo que vamo. Não esqueça, como eu falei, deixa o seu like, se inscreva no canal. E vamo que vamo, rapaziada. Vou dar o primeiro gank aqui no bot, deixa eu ver se rola. Rola, mano. Faltou o flash da... Faltou o flash da MF, mas tá bom. Nice, o Sest deu o primeiro gank já, perfeito. O Sest deu o primeiro roaming, né? Isso é bom. Beleza. Troca o nosso item, já vai encostar pra região do top, rapaziada, pra farmar o red, porque é bem perigoso. Tem um Shogat magro no mid, magro no top, né, mano? Tem um Shogat bem magro no top, que eu tenho que tomar cuidado. Porque ele pode ser solado, né? E literalmente magro mesmo, porque ele é um esqueleto, né? Na skin. Então é literalmente magro. Claro, o que você usa o detector? Se o dia chegar eu consigo ver, tá ligado? Fala com o armário, mas não faz quase nada de diferença. A chance dele tá aí é baixa. Mas rapaziada, se ele tiver ele me mata, entendeu? Se eu não tiver visão dele. Se ele aparecer eu saio. Então é muito importante você passar esse detector aqui. O ideal seria colocar o quê? Uma ward, né? Mas eu não tenho ward porque eu troquei pra detecta. Bora. Vamos encaixar o gank. Shogat curou tudo, porque é um Shogat, né? Vamos só dar um daninho nele. Vamos tentar beitar o E dele primeiro. Tá bom. Caramba, rapaziada. O Zed veio aqui agora. No jeito que o Zed foi bot, o Zed veio aqui agora. Não trola não, hein, Shogat. Porque esse cara te mata. Quase que eu mato o cara ainda. Você viu que eu joguei bem? Faltou bem pouco, velho. Shogat, você mata, bicho. Que medo é esse, mano? Eles vão lutar no Aronga. Não taca detecuador, não o cara foge, tá ligado? Beleza. Conrado, você viu que vai nascer dragão? Acabei de ver, mano. O que você vai fazer, Conrado? Vai drag. Soraka, sobe junto com a DC mesmo da drag. Dei a capa Soraka. Calvo, cal mesmo. E como ela tá de suporte, rapaziada, ela consegue me... Me ajudar a trazer o ADC pras jogadas, tá ligado? Porque é o suporte que manda na lane. Conrado, por que você tá jogando tão tryhard? Porque eu tô em ranked, rapaziada. Eu resolvi trazer um conteúdo diferenciado pra vocês hoje, tá? Por que você tá na jungle? Porque eu só ganho na jungle. No top eu não consigo ganhar na ranked, por quê? O bot é a lane muito pesada. Se eu não campar bot, o bot perde pra fundo do jogo na ranked. Certo? No top eu só consigo ganhar... Se eu ficar, tipo, mano, com 25 kills, tá ligado? 25 kills não, mas tipo 12, 13 kills. Irmão, irmão. Ok. Irmão, vamos matar a Sanami. Eu já tô feliz que já peguei drag. Tá vendo que o meu XP tá atrasado? Pois é, porque eu tô jogando muito, rapaziada. Fazendo objetivos, galera. Tentei ajudar, não deu. Não deu tempo, mas o drag tá feito. Então, o Dio não tem mais o que fazer. Após pegar essa kill, né? Sempre detectora, rapaziada. Pro cara não vir aqui te surpreender, tá ligado? Não brinca com o Dio, mano. Vou gankar o Zed. Preciso do level 5 na real, hein? Vou encaixar o Gank Bot agora. Não recuaram. Beleza, ele tem visão. Vou só botar a pressão aqui. Eu vou ter que fazer dano. Mesmo que eu queira fazer o Arz, tá? Por que eu vou ter que fazer dano, rapaziada? O Shogat tá feedando, porque é um Shogat. Shogat sempre feed a top. Ai, cara. Tem alguns campeões que a gente tem que... Mas eu não podia dar dodge nesse jogo. Porque... Porque... Tô a uma partida do... Do Platina 3 se eu cair. Se eu perder, eu caio. Se eu pegar todos os dragões, acho que a gente ganha o jogo. Não dá pra gankar esse cara não. Ele mata a gente, meu filho. Isso é um Shogat fazendo bota de armadura. Esse cara vai te derreter no dano. Ele não te mata no ataque, ele te mata nas skills. Shogat tem que fazer vida, rapaziada. Você vai comer ele, Shogat. Come ele, Shogat. Você tem a comida, não tem? Não tem a comida. Comeu, tá bom. Faz isso, eu tenho o ult. Tenho não. Eu tinha flash pra fugir, tá? Mas eu falei, ah... Boa. O cara pegou o arau. Tá bom, objetivo nosso. Tá bom, tá ruim não. Mais um objetivo, rapaziada. Põe o dano da Abroken? Ele tá, rapaziada. Ele tá forte, mano. Eu tô forte. É que eu tô guivando farm pra pegar... Pra pegar objetivo com o time, entendeu? É que eu tô sacrificando uma coisa pela outra, tá ligado? Entendeu? Eu sacrifico meu XP e meu Stomp no jungler pra poder dar vantagem pro time inteiro, tá ligado? Boa. Tá ruim não, tá bom. Tem drag. Direto, bot lane. Mas aí ele vai com o BAMF só. Vem pra cá, Soraka. Tipo, o Jir vim tem três aqui. A MF tinha que tá aqui, véi. Tá. Tentei fugir do Jir, mas acabei sendo finalizado. O importante é que mais dragão na nossa conta, mano. E mais dano pra MF. Cara, o top tá 1 barra 4, bicho. Que tristeza. Mano, eu não tô dando sorte, tá ligado? Não tem nenhum barra 4 lá no time deles. Tem? Não tem, ó. Tá vendo? Só no meu tem. Isso me deixa tão triste, velho. Isso me deixa tão triste, velho. O top tá afundando o jogo, velho. Ah, só queria que tivesse um... Só queria que ele soubesse jogar de Shogat, tá ligado? Tá level 7 contra level 10. O Jogat vai dar um Ezinho no meu time. Vai amassar a minha TF inteira. Mas o 7 tá com dano, hein? O leão tá nervoso. O 7 tá forte, pelo menos. Vai puxar ele? Tá bom. Tá. Tem o 7, pelo menos. Tem mais um cara pra mim. Tem mais um cara comigo. Tem a Soraga pra curar ele o jogo inteiro também. Então, motiva, Conrado. Motiva, não desanima, não. Não vou ter como falar que eu não desanimo às vezes, né? Pelo menos o Shogat ainda tá jogando mal, mas ele não desistiu do jogo, né? Não tá trolando nem nada. Só tá muito fraco. O bot ganhou, isso é bom. Tô mais forte que o Deer já. Isso é um bom sinal. Eu tô derretendo o Deer. Cuidado, MF. Tô muito forte, rapaziada. Tô, tipo, muito forte mesmo, tá ligado? É os dois dragão, pô. Tipo, eu dei uma surra e um objetivo nos caras. E tô com mais level que os caras. Boa. O cara tá roubando minha jungle toda do top. Tem que tomar cuidado com isso. Se precisar, eu vou um mid, mas acho que não é bizar não. O Zed trollou. Tá com a sombra. Ok. Aralto do Vale vai nascer em 50, ok. Tá tudo guardado isso aqui por causa do jungler do top deles. Shogat, ajuda o cara, Shogat. Boa. Bastante dano eu dei nele, viu? É garantia de objetivo isso aqui. Corre desse cara, corre desse cara, véi. Pinga o time por alto. O set tá forte, hein, mano. Se eu rolar treinando, eu não tenho o set, mas eu tenho a MF e a Soraka. Então, né, tem bastante cura. Tá ligado, rapaziada? O Dior tá na região do dragão. Shogat termina isso, eu vou pro bot. Tudo seu, mano. Bom almoço. Bom almoço, meu amigo. Bom almoço, guerreiro. Bom almoço, Shogat. Nossa, não give a não. Não give a não. Eu vou lá. Tá fraco, mano. Você derrete esse cara com três tapas, o set. Estão gastando tudo no show, velho. É tudo nosso. Não conseguiu roubar o dragão mais. Muita kill pra nós, véi. Não conseguiu roubar o dragão, né? Porque era um flash que é smite, tá ligado, rapaziada? Mas bastante recurso a gente pegou. Porque os caras podem dar um FF, hein. Boa, acelera. Vamos ganhar, Joe. Platina 2, rapaziada. Eu mantenho o Platina 2, mano. Vamos buscar o Platina 1 hoje. Boa. Repara, rapaz. O que impacta tem em todas as rotas, tá ligado? Não apanha muito, não. Tadinha a Soraka. Foi em base. Mas jogou bem. Morreu porque gastaram muita coisa nela. Tá bom. O Zed tá muito forte. Isso me deixa bem feliz, véi. É, Zedão. Você não aguenta não, viu, filho? Olha o dano que eu dei nesse Zed, rapaziada. Foi só pra brincar. Foi só pra testar meu combo que eu bati nele dessa vez. Eu nem queria matar ele. Eu queria só causar um dano só. A única lane que eu não impactei... Ah, impactei sim. Ele pegou um aqui naquela hora. Foi o top. E dois dragões pro top, né? Beleza, horrível. Espera aí pra nós manter aquele... Aquele combo bolado, beleza? Eu vou mais uma com a minha parceira Soraka. Bora aqui, bora. Ok, rapaziada. Jogo bem difícil, tá ligado? Se eu errar aqui, os caras podem carregar. Ainda bem que o 7 ficou forte. Porque eu não mato o Urgot se ele ficar afidado. Eu não mato o Urgot, tá ligado? Eu não sou o campeão que dá esse dano. Agora a gente vai fazer a coletora, rapaziada. Tá? A loja quase que não deixa eu comprar. E os dois tipos que eu peguei no começo ajudou muito. Principalmente o primeiro e o segundo dragão. Eles ajudam muito você a conseguir manter no jogo. Ó, o cara tá com mais level que eu, mas olha o tanto de participação. Eu tenho 8 participação, rapaziada. 8 não. 8, 9, 10, 11. Tenho 11 participação. Ele tem 4 só. Tipo, eu ajudei muito mais no time. Tem 8 no caso, né? Tenho 4 a mais, mais 2 dragão, mais 2 arauto. Eu não posso avançar, mano. Eu não posso morrer. Bom que o Shogat anula o Zed, né? O Zed não consegue dar pick-off em Shogat. O Shogat tanca demais. Então, tipo, na side é um side muito fácil pro Shogat. E é um side muito difícil pro Zed. Só quem pode fazer bagunça aqui é o Urgot. O Zed tá muito fidado. Ele vai dar 3 tapas no Urgot e vai matar. Esse cara morreu. Boa. Tá. Shogat jogando bem, rapaziada. Importante que ele não tiltou, tá ligado, rapaziada? Importante que ele não tiltou. Importante que ele não tiltou. Dragão em 45. Isso não vai dar dano não, filho. Além de ter a cura da Soraka, tem meu escudo. O que eu vou fazer? Eu vou dar recalvo, vou comprar uma pink e vou dar... E voltar aqui. Além de ter a Soraka pra me curar, tem minha pink, mano. Aqui não, meu mansebo. Meu jovem mansebo. Vai ser caetado eternamente. Puxa, puxa. Puxa que é pra evitar fadiga, tá ligado? O Jir tá sem vida, mas... O Flash Smite não precisa ter vida pra dar Flash Smite, que foi instantâneo, né? Valeu. Boa. O Qzão fez o Baron, do Drag. Junta com o time, depois é o Farma. Rumbaram. Rumbaram que o Nair tá mais forte. O cara tá perdido na rotação. O meu time tá muito sinergizado. Sete jogando demais. Esse cara é Smurf, certeza. Olha a foto dele. Certeza que é Smurf. O cara tem muita noção de rotação. O cara tem muita noção de rotação. E a Sorakura demais também, tá louco. É que é Smite, tá, rapaziada? Pra garantir. Nice. O que é Smite terceiro? Pro Chogat pegar. Ok. Não consegui matar a Soraka, no caso. Soraka não. Não consegui matar a Nami mais. Tá bom. Ela deixou ela bem mal. Óbvio que o Zed vai tentar matar a Soraka, né? Dei slow. Boa. Deu o Danilo e finalizou. Agora dá pra não puxar o midi. Tem muita gente morta. E acho que a gente é. Nice, rapaziada. Que jogo difícil, hein? Quase na Imperde. Ainda bem que eu peguei o Subjetivo e o Sete ficou forte. A Soraka jogou muito. Rapaziada, então esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Conrado Mito. Até o próximo vídeo. Obrigado, Chogat, por não fidar. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.